E aí galera, beleza? Aqui quem fala o canal, hoje eu tô trazendo pra vocês um joguinho do Beating Up Atives aí Que a Qbyte mandou pra mim, muito obrigado Qbyte E galera, vocês já sabem, é regra, ativa o sininho, aperte se inscrever aí pra não perder nada, me ajuda muito E quem puder compartilhar e curtir também, me ajuda demais aí, hein? Então, bora lá, esse classiquinho do Beating Up aqui vem com dois jogos Vem com o Iron Commando e vem com o jogo do Legend Os dois jogos de 18 bits, 16 bits, 18 bits, ó, 16 bits Então, bora lá Vamos testar aqui já, então Só pancadaria, hein? Eu vou pegar o principal aqui, vambora Vamos lá, vem, vem pra treta Ai, tomou de facada já Aí galera Toma Vou pegar aqui, peraí Ah, mano, eu ia pegar a vida Ó, dosada Opa, a conquista aí, galera Soldier of Firepower Vem, então Cadê eu me amarro em joguinho Beating Up, hein? Oita Consegui pegar minha Shinigun Deu outra conquista, pô, vamos com essa conquista, tá chegando Simplesinho Ó Bom que os jogos da Kill Byte são fáceis de ganhar até minha conquista, né? Nossa, esse bicho já tá bem Ó, dá pra você esperar um pouquinho Vem, vem Haha, moleque Vem Nossa Peraí Ó, facada em mim não, hein? Peraí me espetar aqui Ó Nossa Ai, caramba Vai 12 Nossa Ah, por isso que eu não tava parando de vir com a área, gente Eu não tô batendo caminhão Eita Caramba, já era pra ter passado a fase faz tempo, hein? Aí, agora vai Câncer, vou quebrar o carro agora Tá daqui, mano Oh, mas Caramba, o cara quer me pegar de qualquer jeito, né? Nossa Vem Nossa, me matou Peraí Peraí Nossa Tá vendo até bem Nossa Vem Tome Peraí 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 Ah, mentira Nossa Nossa É A dificuldade é insana, né? Beleza, mano Peraí 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 Vamos ver o outro player aqui Que eu tenho dois personagens, né? Ah, esse aqui parece que tá mais rápido, né? Ó Vai, brinca Vai, brinca Ó Ah, tem conquista Jogar cota aqui Vamos ver a dosada agora Olha, foi até uma pose, ó Ó Altino Respeita Respeita Oita Cara, mas eu tô ligeiro Knife Master Ah, agora Agora eu vou mostrar, não, né? Caramba, velho É muito inimigo Uma coisa Specia aqui Aí, ó Pegando Oita Nossa, eu perdi a dor Nossa, eu perdi a doze ali Hum Ó Nossa Ó Esse cara correndo Rapaz, tá Tá embaçado Ué Consegui bater nele Ah, na hora que eu fui atirar Nossa Aí, ó Pega Pega Onde usar essas bombinhas aqui? Nossa Esse cara aqui Toma 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 Caramba Eita Pior que o jogo na dificuldade padrão Tá insano, viu? Não tá? Não tá? Eu nem sabia que tinha uma arma ali Peguei na sorte Eita Eita Boa Ah, isso não deu tempo Aí, ó Passei Pronto Pronto Bom Vamos pro outro jogo agora, galera Pra te dar uma olhada Deixa eu vim aqui E me select Próximo jogo é o Legend O Legend Eu joguei um Um no Playstation 1 Esse Legend aqui Eu não lembro Se eu chegar a jogar ele Pelo que eu lembro Eu acho que eu também joguei ele Uhum Encontrar um velho Mago Feiticeiro, né? O 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 E aí, ó, peguei. Ah, nesse contorno melhor, hein? Então me sai no meio. Vem! Ah, nesses aqui, ele não corria ainda, o personagem. Ah, se eu quero ir mais rápido, eu tenho que apertar de pular. Ah, ele pega sozinho, galera. Agora que eu vi. Ei! Tá, agora eu aprendi a locomover, ó. Agora é só pular, então, e... É o boss? Ó, o bicho é forte. Ó. Caramba, eu tentei, hein? Ah, peraí que eu vou te derrotar. Ah! Ô, bicuda. Ah, toma! Aê, derrotada. Ó a conquista. Que isso? Vem! Respeita aqui, rapaz. Ó. Ó, vim, pode juntar, pode juntar. Junta aí. Junta aí. Ai! Eu já fiquei sem duas idas, hein? Opa, vem. Eita, que isso? Ah, oita! Eita! 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 Mano, não dá pra escapar disso. Tem um botão de defender? Morri. Bom, galera. O vídeo não vai ficar tão longo. Então, esses são os joguinhos Beating Up que vem aí. Muito da hora. Eu gostei pra caramba dos dois. E já sabe, galera. Já deixa o like. Se inscreve se não é inscrito pra não perder nada. Tamo junto. Um abraço. E mais uma vez, obrigado aqui ao Byte que disponibilizou o jogo, hein? Fui! Tchau, gente. Tchau, gente. E aí